Na aventura de hoje, a She-Hulk vai acabar terminando o seu namoro com o Hulk, e ele vai ficar muito triste e deprimido. Mas ele ainda tem alguma esperança de que vai poder voltar a ficar com a sua amada She-Hulk e beijá-la. Porém, ela vai pra cidade e acaba conhecendo o Homem-Aranha, e esses dois se apaixonam. Quando o Hulk descobre, dá uma treta do caramba. Então fica no vídeo até o final pra você conferir tudo o que vai acontecer por aqui, porque essa jornada está muito divertida. Tamo junto e bora pro vídeo! Ai, tô me atirando! Tô me atirando! Me pretende, me pretende! Estou nos atacando! Malditos malucos! Volte aqui, seu motoqueiro doidão! Toma! Pronto! Mas isso! Não! She-Hulk, olha aqui, She-Hulk! Ah, que que foi, Hulk? Eu tô matando esses bandidos! Toma aqui, tem um bandido aqui! Onde, onde, onde? Toma, bandido! Aqui! Um monte de bandido! Me ajude, She-Hulk! Pronto! Explodi! Tem mais um aqui! Tem mais um aqui, bandidão! Bandidão! Volta! Aqui é o lugar de bandido! Acho que é melhor a gente fugir daqui, hein? Sim, amor! Vamos pegar uma moto e sair daqui! Vem, amor! Vem, amor! Tem uma moto aqui! Cadê você? Olha o cachorro! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vambora! Vai, bebê! Vai, vai! Foge! Ai, Hulk! Você deveria ser mais cavaleiro e derrotar todos os bandidos! Não tô gostando disso! Ah, eu também não, amor! Mas, amor, a sua voz está um pouquinho diferente! A minha voz está diferente? Sim! Olha, mas tudo bem! Agora é melhor... Agora é melhor, né? Sim! Olha, vamos para a cidade agora, porque eu preciso fazer uma coisa! Eu preciso me declarar para você de tanto que eu te amo! Ah! Eu também tenho que falar uma coisinha para você! Ah! Uma declaração de amor? Hum! Depende de como você entender! Como assim? Amor, não estou gostando do nosso relacionamento! Você não paga mais drinks e nem lanches para mim! E eu estou ficando brava e eu não estou gostando da gente! Eu acho que a gente deveria, sei lá... Para um tempo! Ah! Galera, parece que a sua notícia para o Hulk caiu como um gelo na cara dele! Enfim, bora ver o que vai acontecer nesse vídeo de hoje! Espero que vocês curtam com deixando seu joinha aí no vídeo! Se inscreve no canal Brick Games, porque tem três aventuras super divertidas todos os dias aqui! Que eu tenho certeza que vocês vão dar muita risada! Então, galera, bora ver o que o Hulk e esse Hulk vão fazer! Se eles vão terminar! Se alguém vai roubar a namorada dele! Enfim, bora ver isso daí! Ai! Ah, minha cabeça! Tch. Hulk, para! Para com isso! Olha! Olha! Eu quero dar um tempo! Eu quero viver um pouco sozinha nessa cidade, Hulk! Não, Tch. Hulk! Olha só! Me dá uma segunda chance! Eu imploro! Não! Vou dar um tempo! Você vai ter uma segunda chance quando você merecer! Tchau! Ai, droga! Hulk ser muito fracassado! Hulk estar triste! Hulk sem namorar! Hulk infeliz! Ai, ai! Hulk chorar! Ai, ai! Como eu queria arrumar uma namorada! Por que a Mary Jane terminou? Olha! Falando nisso, olha a Mary Jane ali! Ah, droga! Droga! Eu acabei de terminar e eu tenho que beijar alguém para afogar as mágoas! Porque como eu vou esquecer dela? Se ninguém vai aparecer para me beijar! Eu vou ficar com muita tristeza no meu coração! Que isso, assédio! Volta aqui! Eu vou te prender! Eu sou o Homem-Araia que é você! Oi, gatinho! X-Hulk? Eu mesmo! X-Hulk! Uau! Mas você está muito bonita, hein, X-Hulk? Você não era assim, tá? Olha só do meu cabelo! Eu fiz babyliss! Você anda malhando? Também! Eu malho com um personal bem legal! Ah, olha só! X-Hulk, nós vamos ter que conversar! Porque o Hulk não está indo para a casa dos Vingadores mais! Ele não está ajudando a gente! Não pode ter cedido para mim não, hein? O que está acontecendo com o Hulk? Você sabe chamar? Faz uns três dias que eu peguei e, sei lá, dei um tempo com ele, sabe? E eu falei, sou livre, leve e solta! Agora eu vou tomar uma piscina ali atrás! Que isso? Deixa eu ir com você! Deixa eu ir com você! Olha, tem uma coincidência, X-Hulk, porque eu terminei também! O quê? Mas eu não terminei! Eu dei um tempo! Ah, tá! Entendi! Mas é quase que terminar, né? Ah, tipo isso! Não estou gostando mais do Grandalhão, não! Ele é muito grande para mim! E ele é muito alto! Eu quero um cara mais do meu tamanho! Ah, entendi! Um cara mais que combine mais com você, né? É isso! Um cara mais centrado, sabe? O Hulk é meio bobo! Ah, sério? Ele deve ficar humilhando vendedores de curso na internet, talvez! Sim, igual um tal de fones! Alguma coisa assim! Ai, meu Deus do céu! Entendi! Agora eu vou te... E o cara falou ainda! O Hulk falou assim... Ah, eu vou denunciar você no LinkedIn! Você vai perder o seu trabalho! Ai, o Hulk, que coisa feia! Ah, que mergulhinho gostoso! Isso, esse mergulhinho! Quem que meijou na piscina? Ah! Você meijou mesmo? Ah, então deixa eu pular aqui! O Hulk! É... Gado! Ei! Eu estou afim de tirar essas garotas daqui porque eu sou polenóica! Sabe? Não, é a Jade Picão! Ai, meu Deus! Meu Deus! Você não vem aqui! Shihulk, olha só! Ai, corre! Corre, corre, corre! Para aqui, Shihulk! Ai! Ai, eu gosto de tapa! Ei! Vamos tomar banho na jacuzzi aqui, ó! Na piscininha, pra criança! Olha só, pra falar a verdade, sabe o que eu tenho que falar com você, Shihulk? Ah! Eu quero te perguntar se você não quer namorar comigo! Ah! Um pedido indecente assim tão rápido! É, eu já te conheci, já vi que você é legal e já estou apaixonada! Ai, já fiquei toda assim, como que eu posso dizer? Tranquila! Com a vida! Porque você é o sonho de consumo de todas as garotas! Nem todas! A Mary Jane me terminou comigo e a Gwen eu matei! Elas são, sei lá, lambas goias! Elas não sabem dar valor ao homem! Já chega beijando, bebê! Ai, peraí! É isso, o que você tá fazendo? Aqui, achei a minha animação certa! Ai, que kiss gostoso! Eu amo você, kiss! Sim! Um beijão, esse Hulk! Oh! O que que tá acontecendo ali, hein? Ah! A Mary Jane, eu te amo! Ah! Toma, kiss e Hulk! Ah, minha mata! Seu grande aleão, você quebrou minha mata! Você terminou comigo, ele roubou, você roubou minha namorada, meu herói! Eu cheguei no Spider-Man, eu sabia que eu não poderia confiar nos vingadores, aqueles vingadores que eu traíram! Não, Hulk! Calma, Hulk! Não é nada disso que você tá pensando! Ai, calma! Não é assim, Hulk, é assim! Eu tô fechando esse golpe! Não! Não tá aqui! Eu vou te dar uma esponha de porrada! Volta, kiss! Toma, kiss, Hulk! Vai me dar o quê? Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou te explanar no Digweb! Eu vou falar que você me traiu! Ai, mas a gente tinha dado um tempo, porra! Mas quando dá um tempo, não pode pegar outras pessoas, Hulk! Ah, você que acha? Você não é moderno! Ah! Que onda! Ai, droga! Eu sou um corner! Volta aqui! Três metros de costas! E aí, galera, parece que um caldo do Hulk acabou me interessando! Mas eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira até aqui! Se vocês curtiram, deixem seu joinha, se inscrevam no canal! E tamo junto! Até as próximas jornadas no canal Break Games! Tchau!